E como é que é pessoal? Tudo fixe? Estamos aqui para mais um fantástico episódio de Tomb Raider. E vamos partir onde a gente estava, que era aqui mesmo. E vamos embora. Uma amiga em Apus, deixa as montanhas até ao salário. Aquilo que eu vi, não é? Curto, agora que eu me liguei nestes velhotes, mano. Peraílton. 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 O que é isso? Ah, ok. O que é isso? Eu não vou para ali não, que eu só vou morrer. Peraílton. Que caralho. Eu estou é soro, meu. Caralho. Ok. Põe aqui. Nossa! Vai te bichar! Não vai agonzei pra puta que pariu! Não tem jeito de se passar. Eu tenho que passar. Não tem jeito de se passar. Descita da montanha. O que é isso? Oh meu Deus. Isto é um banho um bocado diferente. Não vai dizer que eu... Não vai dizer que eu... Não tem jeito de se passar. Oh que de caralho. Não, só dá. Vamos embora para ver o que vai, né? Wow! Disculpa, isto liga uma cena. Eu odeio esta parte de quem é que é que é que eu precisamos. Tem uma super razão. Porque isto é muito lixado. Eia meu! Muito mal! Não vejo mais esta parte. Vocês são... Não sei se achou mais sensíveis, esta parte é muito fulida mesmo. Ele pediu o Lisele ao gringo da série que isto podia vir a acontecer, mais que uma vez. Por mais que eu ferro-me sempre nesta foto, é sempre a mesma cena mesmo. Isto é o segundo banho do dia, não sei o que é isso. Isto vai dar esta cena. Eu não sei. Agora é que eu deixo o plano. Onde é que ele está? Ora isto agora é uma aventura de paraquedas, não há a melhor coisa que isto. Estou-me a arriscar muito a fazer merda, meu fogo é sério. Onde é que a gente está? Onde é que a gente está? Onde é que a gente está? Ainda está a fazer merda, não há a melhor coisa, não há a melhor coisa que a gente está. Não sei já dizer isso, não é? Oh meu Deus, meu! Meu, a sério, está me irritado demais. Ah, vamos odiar o helicóptero, não é? O que é o outro? Não, nada. Ok, vamos ver o helicóptero. Onde está o homem? Eu não sei o que você está falando! Por favor! Você está morto! Eu sei que você está morto! Por favor! Você está morto de sua vida! Calma! Ok. O que? Oh meu Deus! O que você está morto? O que você está morto? Não. Você está morto. Você está morto. Você está morto. O que é o outro? Nós temos eles escutados nas cavernas. Eu não entendo. Por que o Matias está morto? Por que o Matias está morto? Porque da garota. Nós estávamos procurar ela. Matias pode querer mantê-la morta. Matias pode querer mantê-la morta. Ok. Eu espero que ela é a pessoa. Você está esperando tão longe. Quero Fim! Eu espero que ela fique bem! Eu estou costurando todo o mundo! Eu estou caindo de casa. Você escolhe isso! Vamos usar o meu avião de Ming' O que é isso? O que é isso? Não tem o que é isso? Eu vou pegar isso Ele vai pegar isso Ele vai pegar isso Não vou dar tanto cuidado... desculpem, esta é treta. Desculpem... Desculpem... Desculpem. Desculpa, não se sente só. Não sei, né ? Teus pássaros se espantaram, não? Teus pássaros se espantaram... Queimou-nos uma ferida, não sei se vocês já perceberam. Com uma flecha e fogo, meu xinho. Do piorio, né? O que é que ela está a pensar já? O que é que ela está a pensar, velho? Eu te vos pergunto, ora vocês. Flechas flamejantes. Ok. Esperar por aqui. Ah, chega. Dou-me o Ryder por hoje, pá, acabou. Estou a usar, não acabou não, mas... Acabou neste episódio. Estou a dizer um outro a seguir, mas não é já. Porque tem que ir ver... Uma coisa... Enquanto eu pego o vídeo e estou, ok? Vamos chegar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixaram aquele mega like. Só não se esqueçam de partilhar, meu. Que isto está a trabalho. E até ao próximo episódio de Tomb Raider. Tchau. 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 Tchau.